Atiraste uma pedra no peito de quem, só te fez tanto bem E quebraste um telhado, perdeste um aflito, periste um amigo Conseguiste magoar, quem das magoas te livrou Atiraste uma pedra, mas não esqueça a boca, cantaste esse pincel Quebraste o telhado, que não é só esse fim, que seguia te abrigo Perdei seu amigo, pois que eu devo não ser, o teu prazer jogou Mas acima de tudo, atiraste uma pedra, por mais esta água É que está a água, que não tinha, por isso que eu não ia, pois que eu não ia, pois que eu não estou Perdei seu pai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL